Tem mais notícia de economia aqui hoje, em entrevista aqui à CNN, o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, negou que vai integrar algum ministério no novo governo Lula. Henrique Meirelles afirmou que assumiu compromissos no setor privado. Não, eu não tenho planos nesse momento de integração do governo, eu, inclusive, já disse, eu aceitei alguns desafios importantes aí no setor privado. Sou membro do conselho global da maior corretora de criptoativos do mundo, que é a Binance, onde eu tenho reuniões internacionais, relevantes, constantes. Por outro lado, também estou organizando alguns projetos aí na área digital muito interessantes, muito importantes. E eu tenho períodos onde eu fico no governo, períodos onde eu fico no setor privado. Eu passei a maior parte da minha carreira no setor privado, oito anos no Banco Central, voltei cinco anos no setor privado, mas depois de cinco anos no governo, entre Ministério da Fazenda e Economia de São Paulo, e agora é o meu momento de novo de estar no setor privado. Mas estou colaborando aqui, colaborando com opiniões, colaboro com o país, sempre que não é necessário, mas não é, no momento, a minha intenção ocupar cargos nesse governo. Caio Junqueira se junta mais uma vez aqui ao nosso time, então a gente ainda pode ticar Henrique Meirelles fora. A expectativa só cresce, né Caio, sobre os nomes dessa equipe econômica e, claro, o Haddad sempre ali no topo das expectativas, enfim, ou talvez preocupações de algumas pessoas nesse novo governo Lula. Isso, Márcio, é importante, o Meirelles falou, ah, não tem planos de integrar o governo, também caberia questionar ao governo eleito se teria planos de integrar o Meirelles ao novo governo, todos os sinais, desde o começo, desde quando o Henrique Meirelles anunciou o apoio ao Lula ali no segundo turno, nunca esteve tanto assim no radar. Os petistas, pelo menos, sempre sentiram que era muito mais um desejo do Henrique Meirelles do que do próprio presidente eleito e do seu entorno. Agora você tem toda razão, essa é a grande questão aí para os próximos dias. Considero, sim, pelas minhas conversas, Fernando Haddad continua sendo o favorito, mas, até agora, não foi anunciado. O presidente Lula, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele quer alguém de sua extrema confiança e, sabe por quê? Na minha suspeita, Márcio, porque, na verdade, quem será, na verdade, de fato, não de direito, de direito será o ministro escolhido, mas quem será, de fato, o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, será o próprio Lula. Então, ele precisa ter alguém de extrema confiança, extremamente leal com que ele possa ter um diálogo e uma relação direta, porque nessa área, especificamente, ele vai opinar bastante. Agora, Naca, sobre Henrique Meirelles, mais uma vez, a gente lembra, foi ministro de Temer, presídio o Banco Central durante o governo Lula e ele defende muito a responsabilidade fiscal, ponto. Agora, durante essa entrevista hoje, aqui à CNN, ele defendeu que a nova âncora fiscal deve estar atrelada a despesas e não a dívidas. Essa é uma grande e importante diferença que Meirelles tem com as discussões lá na equipe de transição. Na equipe de transição, ganhou corpo, ao longo das últimas semanas, Márcio, a percepção de que o novo marco fiscal, que começa gradativamente a ser discutido ali nas suas premissas iniciais, absolutamente incipiente essa discussão, ela vai mirar a dívida, pelo menos essa é a indicação que eu tenho recebido e não necessariamente um mecanismo parecido com o atual, que é você tentar controlar o fluxo, a saída e a entrada de despesas e receitas. Então, essa é uma diferença importante. O que a gente tem ouvido, por exemplo, de Geraldo Alckmin, Nelson Barbosa, é uma possibilidade de um novo marco ser criado com base no endividamento público e não no fluxo de entrada e saída de recursos. É basicamente quando aquela situação que você precisa fazer um regime, precisa perder peso e ao invés de controlar a quantidade de calorias que você ingere, você passa a olhar apenas e não somente para a balança. Se eu perder peso numa semana, num mês, eu posso me dar um regalo ali de comer uma pizza no fim de semana. É basicamente esse o mecanismo que tem sido discutido em Brasília. Se a dívida pública cair, o governo pode, no ano seguinte, gastar um pouquinho mais. Sabemos que não é assim que funciona nos regimes, né, Caio? Não funciona. Não. Não, nos regimes alimentares não funciona. Não, não, não. Isso é um desastre completo, eu pelo menos. Não, não, não. Todos nós, eu acho. Vamos ver se o regime fiscal desse jeito funciona. Sim, claro. Sempre dando uma esperança. Obrigado, amigos, mais uma vez.